Tudo bem, pessoal? Nesse momento, estou junto com a Secretária de Planejamento do Estado, Rana, e o Secretário de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, e queria dar uma excelente notícia para aqueles que querem fazer concurso e querem vir ajudar o nosso Estado a crescer como servidores públicos. Nós estaremos abrindo, a partir de amanhã, o edital para 1.646 vagas para policial penal no Estado do Pará. Além das 1.646 vagas, nós teremos também 299 vagas que ficarão de reserva e que provavelmente serão chamadas em seguida. Fique atento, as provas acontecerão nos dias 24 de outubro, mas você tem que se inscrever. E a inscrição é do dia 6 de julho, portanto, agora, até o dia 8 de setembro. Se inscreva nesse período, se prepare para dia 24 de outubro, você fazer uma grande prova e vir trabalhar junto com a gente. Portanto, mais 1.646 vagas para as pessoas que estarão sendo concursadas e prestigiadas para nos ajudar a fazer um Pará mais seguro e cada vez melhor. Um abraço a todos e vamos embora trabalhar. Valeu!